Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Este vídeo vai ser mais a título de informação, né? É mais para deixar um recado aí para a galera. Eu vejo que tem muita gente procurando pelos e-mails que tem aí, que são Magno, com as extensões, com os domínios, né? Magno.tec, nt, srv, vários e-mails dos domínios a qual eu tenho propriedade, certo? Assim, às vezes eu demoro responder por ele, porque às vezes é difícil eu entrar lá para ver os e-mails na realidade. Pelo tempo, o tempo é corrido e centenas de e-mails fica ruim, a gente ficar lendo, revendo um por um, senão a gente não produz nada. Então, o que é que eu faço? Às vezes eu desabilito até o WhatsApp, eu deixo em modo avião, algumas coisas, telefone, porque atrapalha demais. Ou você trabalha ou você, como é que se diz, ou está sempre atento a esses canais. Então, o que é que eu faço hoje? Hoje, quer falar comigo? Manda por esse e-mail aqui, ó, magno.amds.com, que é mais rápido de eu responder, porque ele está no meu celular, é o único e-mail que eu tenho no meu celular, assim, devido à quantidade de spam que a gente recebe em vários e-mails. Então, assim, eu gerencio só um no celular para evitar problema aí de spam, de vírus, esse tipo de coisa. Então, o que eu uso mais é esse aqui, é nível de esse e o outro, que é o magno.amds.com, mas o hotmail.com não está no meu celular. Então, o que está no celular é esse aqui. Então, é mais fácil, é mais rápido de eu ler e responder, ok? Então, se alguém quiser entrar em contato, ah, quero contratar para fazer um serviço, um suporte, esse e-mail é mais rápido de eu responder, beleza? Ou você entra lá no meu canal, no Telegram, tem na descrição dos vídeos aí, todos os vídeos tem meus contatos, o Telegram, a qual eu sempre estou ativo nesse Telegram que está na descrição do vídeo, ok? Então, quem procurar, é só me chamar por lá que eu vou responder mais rápido, certo? Não é que você quiser mandar pelos outros e-mails, você não vai mandar. Pode mandar, sim, só que pode demorar um pouquinho eu responder, certo? Então, como esse do Gmail tem integração aí com o YouTube, é mais rápido. Então, estou sempre ali, estou sempre visualizando, beleza? Então, um recado dado aí, tem muita gente procurando por outros e-mails, ontem que eu fui, parei para dar uma olhada, vi, eu respondi até nos outros e-mails, mas quer uma rapidez, uma prioridade, quer contratar um serviço, quer tirar uma dúvida, quer mandar um cafezinho, quer trocar uma ideia, esse e-mail aí, esse e-mail é mais rápido de se fazer, de eu ler, beleza? E aproveitar aqui, já que nós estamos em recados, em avisos, vou dar uma palinha aqui de como anda o HC Componentes, né? É, muita gente pergunta aí, enfim, como eu não tenho um investidor, né? Assim, a gente pode dizer, um investidor que banque o trabalho, então assim, eu faço como dá, como eu quero, como eu posso, certo? A gente tem que sobreviver, tem que pagar a conta, né? Então, embora isso aqui vai ser vendido, não vai ser dado, certo? Assim, eu ultimamente estou sendo um pouco real, realista com as coisas, principalmente com a galera do mundo Delphi. Muitos querem as coisas, mas nem o obrigado dá. Eu ultimamente passei por algumas experiências que eu até conecto na máquina do cara, resolvo o problema de graça e o cara acha que eu tenho aquela obrigação de fazer, certo? E às vezes vem nem o obrigado dá, isso é chato, é triste, mostra quem é a pessoa em si, certo? Eu, pelo menos, não estou mais nem batendo cabeça com isso, quando já passou, já corto da lista, não perco meu tempo, outra vez que precisar, respondo por educação, mas fazer, cara, pra lá, passando pra lá. Tenho o costume de dizer, eu estou velho demais pra levar coisa, certo? Então, a vida aí nos ensina a ser um pouco duro, beleza? Mas não é que todos sejam dessa forma, não. Na sua maioria são pessoas aí que reconhecem o trabalho da pessoa, que gostam em si do trabalho da pessoa, e sim, bom ou ruim, estou aqui pra dar uma força, pra dar uma ajuda de alguma forma, beleza? Então aqui eu vou dar uma palhinha como anda aqui o HC Components, né? Vamos começar aqui com o servidor. Eu criei o servidor, simples, certo? Um data módulo, quem for adquirir, certo? Você vai poder criar o seu data módulo do jeito que quiser, certo? Não existe essa obrigatoriedade de usar o data módulo A, B, senão, você usa um data módulo do jeito que quiser. No meu ambiente aqui, eu criei um data módulo e botei as três tipos de conexões que a gente usa, três tipos de engine, né? De banco de dados, que faz a conexão com o banco de dados. Um Faridak, um Unidak e um Zeus, né? Então as três formas aí mais básicas aí que tem aí no mercado são esses três muito bons. E eu testei, venho testando sempre em cima deles, beleza? Então a única coisa que eu utilizo como padrão são as conexões, certo? O acesso às queries, né? Toda query, ela é feita, eu criei uma engine. Quem já fez um curso de orientado a objeto que eu fiz há um tempo atrás, lá tem uma engine chamada engine genérica. Então eu passei a usar esse conceito, tá? Inclusive aqui, quando eu pego o get engine, eu verifico que esse fconfig aqui, galera, é onde eu configuro um in, né? É uma classe que faz a configuração do in, então ele vê lá o tipo de... Vocês vão ver lá na frente, onde faz o tipo de conexão, aquela coisa toda. Então eu tenho uma engine para Faridak, uma engine para Unidak, uma engine para Zeus. Por que eu perdi mais esse tempo em produzir isso? Porque, galera, me dá uma liberdade maior. Se amanhã surgir outro tipo de acesso a banco de dados, eu não vou mexer no meu service. Meu service está lá baseado em cima de uma engine genérica, certo? Se é Zeus, se é Unidak, se é Faridak, pouco importa. Eu só tenho que dizer a conexão, que eles que fazem o leque entre a minha aplicação e o banco de dados. Então eu estou usando o conceito genérico aí para não ter problema. Inclusive, se você quiser pegar essa estrutura, hoje eu dei prioridade para o uso com Lázaro, com Lázaro, com Rossi. Que é uma framework bem conceituada, que respeita o usuário, que está aí no mercado, bem estável mesmo. Dá confiança da gente usar. Então eu me baseei no uso com Rossi. Mas independente do uso com Rossi, se você quiser pegar essa estrutura e usar com DataSnap, vai funcionar. Com IndyPuro vai funcionar. Com Sinapse vai funcionar. Até com o resto da Tauera, se você quiser matar a parte de DBOE do resto da Tauera e usar isso aqui, vai funcionar sem mexer uma única linha de código no meu service, nos componentes herdados, né? Do front-end. Você só vai mudar o conceito que o resto da Tauera e usa de uma forma e o Rossi usa de outra. Mas a estrutura, a regra de negócio não vai mudar nada. É só dar um Ctrl-C, Ctrl-V, J, teu servidor vai estar funcionando. Então eu criei esse conceito para me dar essa liberdade, certo? Embora que eu estou assim mais focado com Rossi, como eu disse, pela segurança que ele traz ao usuário, pelo respeito ao usuário, certo? E é uma ferramenta open source aí, bem conceituada aí no mercado, bem badalada. Então ela está aí no top para uso com Delphi aí, com a galera. Então a galera está usando muito, então dei prioridade a ela. Mas não quer dizer que seja só isso, não. O código aqui, como eu fiz, ele é aberto. Ele não está engessado com nada. Por esse motivo até que eu fiz até a Engine para acesso, para trabalhar com Query, para fazer o papel da Query, eu fiz o conceito genérico, certo? Mas vamos dar uma palhada, passeada aqui em tudo. CheckDB, né? É um botãozinho que vocês vão ver lá na frente. Então tudo é baseado na minha configuração, baseada no meu RIM. Se tiver Engine Faridak, ele vai se comportar com Faridak. Se tiver Unidak, vai se comportar com Unidak, Zeus com Zeus, certo? E vai dizer, se é Fariband, eu sempre testei e usei aqui com os quatro tipos de banco de dados aí mais comum, que é o Fariband, Postgre, MySQL e MariaDB, né? Ambos usam o mesmo, vamos dizer assim, praticamente o mesmo drive. AmpServe, eu baseei por ele. Eu vou até botar aqui, é o AmpServe, está lá aqui. O AmpServe, habilitar logo, porque o AmpServe aqui é para o teste do MariaDB e do MySQL. Então eu vou testar ele startando aí. Enquanto ele starta, vamos explicando o resto aqui. Deixa ele passar essa roma de programas que é aberto. Esse aqui é do AmpServe, né? Pronto. AmpServe está aí. Deixa ele concluir. Então, eu tenho o meu teste do meu banco de dados. A GetEngine, ele vai basear na conexão, né? Baseado no que está configurado no INI, né? O meu load INI vai carregar. Aqui eu criei esse data módulo como Singleton, né? Mas não é obrigado a usar Singleton. Você pode usar normal, do jeito que quiser. Pool de conexão, o que você quiser sonhar, você usa. Parte de conexão com o banco de dados, é a critério de cada um, certo? Como eu disse, aqui eu usei Faridak, Unidak e Zeus para o meu ambiente de teste. É obrigado a vocês usar os três? Não. Ah, eu só gosto de usar o Zeus. Funciona ou funciona? Só o Unidak funciona ou funciona? Só o Faridak, ambos funcionam. Beleza? Isso aqui é aberto, certo? Para não estar criando aquele before connect em cada um, né? Eu criei um evento simples, né? No create do meu data módulo, eu passo o before connect para cada conexão, né? Então, Unidak é Faridak e Zeus, certo? Então, aqui eu tenho uma procedure, um padrão para todos. É fácil. Aquele case, né? Se for Faridak, se no meu INI tiver configurado Faridak, ele vai passar as configurações baseadas em runtime, né? Se for Unidak, também é a mesma coisa. Se for Zeus, também é a mesma coisa. Beleza? Então, esse é o meu data módulo. Não tem nada diferente. Inclusive, no destroy, ele vai e fecha as conexões de cada um. Eu não tenho mais nada além disso aqui, ó. Então, aqui é um data módulo comum. Esse aqui está mais recheado porque eu deixei três conexões, né? Como eu estou usando o Singleton, né? Então, ele vai e destrói no finalization, né, Dona? Na finalização do programa. Então, assim, como eu estou usando mais o Unidak, Então, hoje eu consigo usar o Singleton muito melhor com o Unidak do que com o Zeus e com o Faridak. Como aqui é um ambiente de teste, eu já deixei um Singleton aí para a gente brincar, né? No meu main, né? Então, vamos aqui. Vamos executar logo ele aqui para a gente ver aqui o que é que ele tem de diferente aqui, né? Então, deixa eu até minimizar aqui para ficar mais fácil no visual, ó. Então, aqui, ó, no meu config, eu tenho a porta do servidor, né? Que ele vai estartar o usuário e senha, certo? Aí, aqui, essa porta, engine e esses dados aqui são do servidor de banco de dados. No caso aqui, ó, 3050. Vamos começar com o Faridak, ó. Estou usando a porta 3050 com a engine Faridak e o banco de dados Faribird. Um servidor local, né? Aí vem o database, né? Aí, aqui, está o caminho do meu banco de dados, né? Onde é que está? Eu criei uma base de dados padrão para todos os tipos aqui. Para o Faribird está um, MySQL está um, e Postgre está um, e MariaDB também. Ambos estão todos os tipos de dados mais comuns que a gente usa no nosso dia a dia. Inclusive, blob, blob imagem e blob texto, né? Para a gente fazer a simulação deles todos, né? Como aqui a minha DLL está no meu path do meu Windows, não preciso configurar a DLL aqui para o Faribird, certo? Então, quando eu salvar, se eu vier um checkDB, ó, ele me diz, ó, conexão estabelecida com o Faribird, né? Usando o Faridak, certo? Então, se eu vir aqui mudar para o Unidak, certo? Salvar e fazer um teste, ó, Faribird com o Unidak. Se eu vir aqui mudar para Zeus, né? Zeus, salvar, checar database, ó, Faribird com Zeus, beleza? Então, assim está para todos os bancos de dados. Vamos fazer aqui. Na hora que for, eu vou mudando, vocês vão vendo, ah, diferente. Então, não tem que mudar aqui, configurar tudo, senão vai ficar cada vez mais o vídeo longo. Então, ó, vou começar, vamos deixar aqui pelo primeiro, né? Vamos começar aqui pelo Faridak, né? Então, ó, salvei, né? Ó, tá, Faridak, é o Faribird usando o Faridak, né? É que start o meu servidor, o servidor está ativo na porta 9095, que eu defini, certo? Aí fui lá, criei o ambiente aqui, um, 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 que eu chamei de teste, né? Está aqui, ó, é uma paletazinha de teste, onde eu tenho uma dbgrid, certo? Onde eu posso fazer insert, update, delete. Tem um campo blob, certo? E um campo image, certo? Então, aqui, dbimage, né? Inclusive, aqui eu não botei nem image, botei dbimage para a gente fazer o teste de blob mesmo, certo? E aqui um db mesmo, ok? Aí eu tenho minha conexão, está aqui, ó, conectado com o meu banco de dados local, admin, admin. Eu já fiz a implementação de proxy, porque tinha gente que poderia querer usar proxy. Já tem aqui o uso de proxy com o servidor, beleza? E tenho, hoje, três tipos de dataset, certo? Ah, você poderia criar um só. Sim, poderia criar um só, mas eu quis ser coisado, né? Então, fui lá, criei três. Então, aqui, eu chamei de mentable, que é do FD mentable, da paleta do Faridak. Então, assim, eu mantive o natural do FD mentable, certo? Eu não fiz mudança, não. Eu agreguei funcionalidades ao mentable, certo? Então, eu criei a minha regra. Nessa regra, para não misturar com o que tem, a única coisa que eu fiz foi o parâmetros, que eu adicionei aqui. E a paletazinha aqui, o item chamado host, onde eu tenho todas as configurações necessárias para um bom funcionamento em aplicações de três camadas, certo? A mesma coisa eu fiz aqui com o client dataset. Lembra do client dataset aí, que tem versões antigas? Também funciona do mesmo jeito. Mantive o natural do client dataset. Agreguei aquela funcionalidade do host e o parâmetro, beleza? A mesma coisa eu fiz com o virtual table, né? Que é como se fosse um FD mentable da paleta Unidak, certo? Então, eu tenho três componentes aqui que você pode querer usar. Qualquer um dos três funciona. Qualquer um dos três funciona. Se eu estiver usando Unidak e o servidor Zeus vai funcionar, vai. Se eu estiver usando Unidak e o servidor Faridak vai funcionar, vai. A mesma coisa. Se eu estiver usando o client dataset e o servidor Zeus vai funcionar, vai funcionar do mesmo jeito. Tanto com Zeus, com Faridak e com Unidak. A mesma coisa se eu estiver usando aqui o mentable, né? Que vai funcionar com Zeus, Faridak e Unidak. Beleza? Não existe essa distinção aí. Tudo. Eu já fiz isso porque o próximo passo aqui eu vou portar todo esse código para o Lázaro. Deixar funcionando 100% com Lázaro, Delph, Delph, com Lázaro. Assim, para atender a todos, certo? Então, eu estou tendo esses mínimos detalhes, tudo. É um pouco demorado? É. Como eu disse, eu não tenho investidor, certo? Eu estou fazendo aqui com meu tempo, com coisa. Também não vou dar open source porque não vale a pena. Me desculpem aí a dizer. Talvez possa alguém se sentir ofendido. Para mim, no meu ponto de vista, não. Eu sou daquele seguinte. Dê a vara para pescar e não peixe pronto, certo? Então, vou seguir esse conselho. Beleza? Então, essa é a estrutura. Como foi que eu fiz aqui? Eu tenho um único data source, certo? A dbgrid está ligada com esse data source. Aí eu fiz nos componentes que trabalham com apply updates, né? Vamos aqui, inclusive o meu dbnavigator está conectado com data source. Esse único, né? Eu tenho aqui a parte de paginação, certo? E dois checkboxes se eu quero trabalhar com cache updates ou paginação, né? E aqui eu digo quantos registros eu quero por paginação, certo? Então, aqui. FD main table trabalha com cache update, beleza? Client dataset não trabalha com cache update quando está com client dataset sozinho, né? Se fosse que tivesse com um provider, ele trabalharia com cache update. Então, ele não funciona o cache update. Virtual table trabalha com cache update? Sim, trabalha com cache update. Então, já deixei isso aqui tudo implementado. Então, quando trabalha com apply updates, eu faço um teste, ó. No meu data source. Se o dataset que tiver for main table, ele vai processar o cache update. Se for um virtual table, vai processar o apply update, né? Como o client dataset não tem, então ele não entrou aqui, né? Quando eu der um close row, eu fecho todos os três datasets. Não importa se esteja ligado ou não. Eu vou lá e fecho. Quando eu chamar o botão Faridak, né? Eu vou verificar se está desativado, né? O meu data source. Aí, vou setar dinamicamente aqui o data source ou o dataset, certo? Que, no caso, eu cliquei main table, eu setei aqui o main table. Faço essa configuração de cache update, de paginação e desabilito o field memo e o image, né? Porque eu fiz isso aqui dinâmico, porque às vezes eu quero fazer um select em outra tabela que não tenha um memo, né? Que não tenha um image e o memo. O que é que ele faz? Ele vai aqui no field, ó. E tira esse deste branco, o nome do campo, né? Aí, após eu abrir, dar um open, né? Eu venho aqui set blob, né? Aí, eu vou pegar, varrer o meu dataset, que está conectado com o data source. Eu verifico se ele está ativo e verifico se existe dentro do meu dataset o campo, né? Blob texto e blob imagem, que são os nomes dos fields que eu dei lá no banco de dados. Se tiver, eu seto os meus componentes aqui, os meus dbware, né? Um e o outro, tudo. Para evitar erro quando eu fizer um select que não tenha esses dois campos. Beleza? A mesma coisa eu fiz aqui com o Faridak, certo? Seto os dados dele. Fiz com o client dataset, certo? A mesma coisa. E com o apply update. Opa, com o apply update. Com o unidak. Também a mesma coisa. Beleza? Então, de código, galera. Só tenho isso, ó. Então, se eu vim aqui, ó. No meu main table, certo? Não tenho nenhum evento aqui, nada, certo? Outro, no meu hclite dataset também não tenho nada. E no meu virtual table não tem nada. Esse botão de carregar a imagem, ó. O que é que ele faz? Ele vai verificar se o meu, o dataset que tiver É, nesse, nesse, ligado com esse DB, né? DB image, certo? For vazio, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Fica mais fácil de vocês visualizar. E se o status mode for, tiver em edição, né? Aí ele vai executar o open picture de lá, Dialog, né? Para a gente escolher uma imagem e fazer o cache aqui. Carregar no meu DB image. Veja, então, eu pego do datasource, dataset, o campo, né? Isso é um blob e carrego a imagem selecionada, certo? Isso aqui é padrão que vocês usam no dia a dia E não tem nada diferente. No create desse formulário, né? O create, o que é que eu faço, né? Vem aqui no meu client dataset, né? O client dataset, vocês lembram que tem que dar um create dataset Para que ele funcione, né? Então, eu faço isso aqui, certo? Um create. É o padrão do client dataset, certo? Porque eu estou criando dinamicamente. Estou trabalhando tudo dinamicamente. Então, tem que fazer um create dataset Para que ele funcione. É regra do client dataset. Então, até isso, eu mantive a naturalidade, certo? Então, não tem nada de outro mundo. Inclusive, se você tem uma aplicação que usa client dataset Você pode fazer a renomeação do client dataset Para o HC client dataset Que vai funcionar do mesmo jeito que foi funcionando, certo? Então, eu mantive essa naturalidade, beleza? E o resto do código, agora? Não tem aqui, certo? O blob, o open, o 4, se é para fechar, né? Não tem nada de diferente do que eu mostrei Código natural mesmo, certo? Então, aqui, ó Deixa eu ver se está no... Está teste Ó, vou desabilitar o meu servidor aqui, ó Stop Parei o meu servidor Então, se eu vim aqui No main table Eu já deixei todos com a mesma coisa Deixa eu até mostrar aqui, ó Rossi Estou usando tbbase, certo? E todos estão fazendo um select from Tbbase E ordenando pelo ID, certo? Todos estão fazendo a mesma coisa Com o HC conectado Estou usando o autoincremento Está ativo, beleza? A mesma coisa está aqui, ó Mesma coisa E a mesma coisa está aqui, certo? A única coisa que eu fiz Deixei a paginação ativada Por default aqui, né? Na InDesign Está com 50 registros A mesma coisa para os demais, ó Um 50 Tudo O resto, ele muda dinamicamente Quando eu clico no botão Ele vai setar isso aqui dinamicamente, certo? Mas o resto está padrão para todos, né? Então, ó A priori, não coloquei nenhum field Nada, certo? Então, se eu vim aqui E dar um active true Ele tem que dar erro Porque o meu servidor está parado Então, ele vai esperar 5 segundos E vai dizer, ó Serve offline, certo? Então, o servidor está ativo Está inativo Não vai funcionar Se eu vim para um client dataset Fazer a mesma coisa Ele vai tentar E vai dar o mesmo erro, certo? Serve offline Não funciona No meu virtual table, né? Também a mesma coisa Ele vai dizer que não existe E vai dar erro Porque o servidor está parado E realmente o servidor aqui A gente colocou parado, certo? Agora eu vou dar um start Servidor rodando, certo? Aí eu posso vir aqui, ó No meu virtual table Dar um active true Ele já conectou, né? Então, ó Para a gente ver isso aqui funcionando Vou aqui em design, ó Como ele está para o main table Vamos botar aqui para o virtual table Certo? Setei aqui Para ele exibir aqui na tela Então, se eu vir aqui, ó E dar um active Ele já exibe o registro na tela Se eu clicar com o botão direito E vir para o field editor Ele não tem nada Mas eu posso clicar E adicionar todos os fields Opa Ah! Já sei o que é isso aqui Eu tenho que fazer um ajuste Que eu não fiz aqui Um tratamento No 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 virtual table Talvez dê em outros aqui Que eu fiz uma correção Mas não Não Reatualizei Mas isso aqui Já vai estar corrigido Certo? Então posso adiantar É Vai tratar Isso acontece quando é a primeira A primeira carga, né? Assim, vamos dizer Mas depois ele 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 Faz certinho Mas já vou corrigir Assim que terminar esse vídeo Eu já vou corrigir Eu já tinha visto isso Eu tinha, na realidade Eu tinha esquecido De fazer a correção Por isso que eu digo Eu ainda estou em teste Vários testes Então, ó Se eu vir aqui Adicionei os fields Ativar É Ele vai carregar Todos os Os Fields Deixa eu até Eu vou explicar Superficial aqui Que eu não gosto De ver dando erro Deixa eu testar aqui No No Meu FDMTable, né? Cadê? MTable É Ativar Ativar Pronto Se eu vir aqui Fio de editor Deixa eu até testar Certo Só É É só no Unidac Aqui Que o Unidac Ele trabalha De uma forma Diferente Certo Se eu ativei Ó Tá vendo que o Unidac O Faridac Aqui tá perfeito É só no Unidac Unidac Ele tem um comportamento Diferente Então, ó Se eu vir aqui Tirar Ele Respeita Tudo Ah, vou achar Display label Vou botar aqui XPTO Então, você pode Configurar Tudo Ah Quero aqui Adicionar um outro Field Ah, quero adicionar Um blob texto Certo Ele vai Ah, quero adicionar Outro field É Um timestamp Então, ele vai Ah, não quero nada Quero tirar todos Você vai Remove todos Ele assume o default Beleza A mesma coisa aqui Ó Um detalhe aqui Com o client dataset Então, eu vou botar Aqui o client dataset Ó Se eu vir aqui E ativar ele Certo Ele deu aquela Mensagem do DataPact, né Por quê? Porque o client dataset Você tem que dar um Create dataset Aqui pra ele exibir Ó Então, quando você Faz isso Ele já exibe Tudo aqui Aí você vem E faz o Adiciona os fields Ó Adicionei todos os fields Beleza Se eu quiser tirar E deixar Só Parte dele Tá Ah, quero trocar Esse pra cá Fazer esse pra cá Quero adicionar Um outro field A parte de field Aqui Todos estão 100% Exceto aqui O do Virtual Table Que eu fiz ontem E ele tem um comportamento Diferente Eu tenho que fazer O tratamento Disso aqui Que eu não fiz Certo? Mas como os outros dois Já estavam Prontos Então 100% Só o Virtual Table Que deu aquele errinho Mas eu vou corrigir Já vai estar aí Pra Acabou aqui O vídeo Já vou fazer a correção Certo? Então você tem Isso aqui Tudo funcionando Tanto em design Runtime Tudo Ó Eu posso vir aqui E fazer um Clear data Fecha Enfim, ó Então Os três em si Tá? Exceto o Virtual Table Aqui Que deu aquele erro Mas já vai ser corrigido Viu, galera? Então vamos executar aqui Pra gente ver na prática Ele funcionando É No field É É É Do client dataset Né? Eu deveria ter deixado o client Mas vamos lá Ó Fecho todos Então vou usar o Faridak Ele trouxe Todos Se eu fechar E usar a paginação Ó Paginação com três registros Faridak Tá funcionando Paginação Não importa aí Que seja Faridak O que for Paginação Certo? Vou tirar a paginação Vou fechar Vou usar o client dataset Opa Deixa eu criar isso aqui Que esse client dataset É cheio de De coisas Cadê Client dataset Ah Tem que ativar ele DataPact Create dataset Ele vem aqui E fecho Certo? Vamos lá O dataset Tem essa peculiaridade dele Né? Então Close Client dataset Certo? Ah Mas antes eu nem mostrei Faridak Faridak No registro 1 Eu já deixei uma foto Aqui Certo? Até o cavalo Certo? Se eu fechar Se eu vir no client dataset No registro 1 Ele vai exibir O blog Certo? Se eu fechar E vir o Unidak Também vai Unidak Vai estar Aquele erro Que apresentou no Unidak É só em design Viu? Aqui em runtime Não tem esse problema não Viu? Então ó Mesma coisa Lembre-se ó Tá vendo aqui Os nomes maiúsculos Que é Aqueles itens Do Do Faribud Né? Então vamos mudar Aqui no servidor Meu Inclusive Vou deixar aberto Aqui ó Tá aqui ó Certo? Vem aqui no meu servidor Se eu parar O meu servidor Certo? Fechar E tentar abrir Qualquer outro Ele vai dizer Que o servidor Está fora do ar Né? Então ó Serve offline Então beleza Tá funcionando Em runtime E design Né? Se eu startar Mandar clear Ele vai estar Vou deixar esse aberto Vou lá no meu servidor Dar um stop Né? E vou mudar Ah Eu não quero mais Faridak Eu vou querer Unidak E vou dizer Que eu vou usar Aqui MySQL Por exemplo Né? Então MySQL Tá na porta 3306 Certo? Usando Unidak A minha database É dbtest Né? Porque não tem Path A meu senha Usuário É root A senha Root Né? O meu Lib Aqui Do MySQL Né? Eu tenho Volta a 1 Tenho MariaDB Eu sempre gosto De usar Aqui o do MariaDB A DL Certo? Salvei ó Se eu fizer Um checado Mandar checar A database Ó Já deu um erro Durante Erro Lendo Conexão Pelo Roche Emoto Não Start Ah Tá parado Aqui Deixa eu Dar um Stop How Né? E vamos Startar De novo Nosso MariaDB Start How Service Deixa ele Ele Ficar Verde Né? Porque se não Ficar verde Aqui o Observe Ele não Funciona Deixa ele Ficar Pronto Ficou verde Né? Agora eu vou Dar um CheckDB Tá aí ó Maria MySQL Nidak Se eu Vim aqui Configurar E botar 3307 É o MariaDB Né? O resto É a mesma Coisa Salvo Se eu Dar um Check MariaDB Na Unidak Né? Porque aqui No meu Nesse Wamp Server Ele tem Ó É Cadê? MySQL E MariaDB Então meu MySQL Tá na Porta 3306 E meu MariaDB Na Porta 3307 Beleza? Então eu Tenho uns Dois Bancos Aqui Pra que eu Possa Testar Então Vou Deixar Esse Aqui Esse Aqui É o MariaDB Beleza? Vou Dar um Start Vou Voltar Lá No meu Banco Aqui Ó Lembra-se Que estão Todos Maiúsculos Né? Que é O tipo De Nomenclatura Que é Do Firebird Então se eu Dar um Close E vim Pelo Unidak Já Abri Ó Inclusive Ó Eu deixei Já Os Nomes Alguns Registros Em cada Banco Pra eu Até Saber Aqui Que Faz Então ó Eu Tenho Aqui ó MariaDB Certo? MariaDB Com o Registro Se eu Vim Aqui ó Eu abri Pelo Unidak Se eu Vim Aqui Pelo Faridak É a Mesma Coisa Pelo Client Dataset É a Mesma Coisa E pelo Unidak A Mesma Coisa Se eu Vim Aqui ó Insert Via Virtual Table Servidor Incluir Ó Como o Autoincremento Tá marcado Ele vai Fazer o Autoincremento No servidor Depois eu Vou Mostrar Como Funciona Aqui a Parte de Autoincremento Mas Isso aí Quando Vocês Tiveram O Componente Aí Tudo Beleza Se eu Vim Aqui Fechar E Abrir Aqui Unidak Tá aqui O 2 Fez O Autoincremento Se eu Vim Pelo Client Dataset A Mesma Coisa Se eu Vim Aqui Pelo Faridak E modificar Por exemplo Botar D E vou Carregar Uma nova Imagem Deixa eu Pegar Aqui Uma Imagem Pequena Aqui Tem Uma Carinha Aqui Essa Carinha Aqui Então Carreguei A imagem Vou Dar Um Post Foi Gravou Se eu Fechar E Abrir No Unidak Ele Lê Lê A Mesma Coisa Mesma Coisa Não Tem Diferença Se eu Fechar E Abrir No Client Dataset A Mesma Coisa Certo Se eu Vim Aqui No Faridak A Mesma Coisa Certo Beleza Inclusive Vou Deixar Aqui Vou Voltar Lá Para O Meu Servidor Dar Um Stop Vem Aqui No Config Eu Não quero Unidak Eu Quero Zeus Vou Usar Zeus Com MySQL Que No Caso Pode Ser MySQL MariaDB Se Eu Fizer Um teste Está Aí MariaDB Ou MySQL Usando Zeus Beleza Dou Start E Aqui Se eu der um close E abrir o Unidak Está Aqui a Mesma Coisa Porque Eu Não Mudei O Banco Eu Mudei A Engine Lá Então Se eu Vim Aqui E com Client Dataset Resultado É Mesmo Se eu Vim Aqui Usando Faridak A Mesma Coisa Não Muda Nada Beleza Agora Preste Atenção Estou Usando MariaDB Eu Vou Lá No Meu Servidor Dar Um Stop Certo Config Como Vou jogar Para o MySQL Que é O 3306 Então Salvei Se eu Fazer Um Check DB Aqui MariaDB Mesma Coisa Com Zeus Se eu Estartar Preste Atenção Aqui No Nome Vou Fechar E Vou Usar Unidak Já Abri O MySQL Lembra Da carinha Aqui Está O MySQL Na Carinha 1 Agora Vamos Incluir Insert Via MySQL Vamos Botar Assim E Vamos Carregar Ali Está Aquela Carinha Vamos Botar Aquele Verde Ao Contrário Vamos Botar Essa Aqui Agora Diferente Então Salvei Opa Porque Aqui Com Unidak Certo Com Zeus Eu não Posso Passar Vazio O ID Eu tenho Que Passar Menos 1 Certo Aí Sim Ele Vai É Regra Do Banco Certo Não É Regra Pinha Então Se Eu Vim Aqui E Fizer Unidak Ele Botou O Alto Incremento Inclusive Tem Até Um Erro Aqui Que Ele Duplicou O Registro Mais Um Item Que Eu Tenho Que Corrigir Aqui No Faridak No Unidak Certo Quando Ele Estoura Um Except Do Alto Incremento Ele Duplicou Registro Mas Isso Aqui É Só No Unidak Viu Até Mostrar Para Vocês Aqui No Outro Então Vamos Fechar E Vamos Abrir Aqui O Faridak Vou Fazer Aqui Com Faridak Vou Botar Aqui Faridak Então Vou Carregar Um Outro Outro Desenho Aqui Deixa Pegar Aqui Aquele Verde Cadê 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 Deixa Pegar Um Aqui Até Esse Lápis Pronto Que é Diferente Cadê O Lápis Sumiu Lápis Aqui O Lápis Certo Vou Abrir Tá Aqui Certo Vou Salvar Você Tá Vendo Que Tá Em Branco Então Salvei Ele Vai Funciona Perfeito Então Close How Se Eu Abrir Ele Fez Não Duplicou E Tá Aqui Se Eu Fechar Aqui E No Client Dataset Aqui E Esse Unidac Aqui Inclusive Esse Erro Do Unidac Aqui É Referente Até Aquele Axis Violet Que Deu No Início É Porque Eu Não Corrigi Certo Isso Aqui É Só Com Esse Unidac Que Eu Fiz Ontem Não Fiz Todas Batalhas De Teste Nele Mas Já Tinha Visto Aquele Erro Vou Corrigir Daqui A Pouco Mas O Resto Fechar Tudo Se Eu Vim Aqui Agora Para O Meu Servidor Fizer Um Close Stop Configurar Vamos Vamos Dizer Que Agora Eu Quero 5 4 3 2 Certo Vou Usar Aqui O Faridak E Vou Dizer Que É Um Post Gris Post Gris A Senha Do Meu Servidor Post Gris É Uma Senha Tão Difícil Post Gris Post Gris Post Gris O Nome Do Banco É A Mesma Coisa E A DLL É Outra Então Vim Dizer Aqui Inclusive Vou Até Mostrar Aqui Para Você Eu Vou Deixar DLL Da Do MySQL Certo Salvar Eu Vou Aqui Ele Deu Erro Do Da DLL Então Vou Estartar Só Para Vocês Verem Que Se Eu Vim Aqui Mandar Buscar Ele Repete O Mesmo Erro Que Deu Lá No Servidor Certo Ele Traz Report O Erro Que Está Lá Então Se Eu Vim Aqui E Conferir A DLL Agora Ajustar Vamos Botar Aqui F5 Opa F4 Vamos Buscar DLL Do Post Gris Eu Estou Usando 64 Bits Lib BQ Salvei Se Eu Dar Um Check DB Está Funcionando Se Eu Estartar Se Eu Vim Aqui Fechar E Abrir Está Funcionando Post Gris Está Aí O Pinguim Fechar Client Dataset Está Aqui O Post Gris E Unidac Também Post Gris Beleza Cada Qual Aqui Com a Sua Regra Show De Bola Funcionando 100% Só tem Aqui Unidac Que Tem Aquele Errinho Mas Já Corrigi Certo Então Se Eu Vim Aqui Incluir Vamos Incluir Um Novo Esse Aqui Está No Faridac Faridac Com PG Post Gris Vamos Carregar Uma Imagem Vamos Botar Uma Imagen Aqui Bota Esse Olho Aqui Do Cavalo O Olho Dele Vou Salvar Certo Salvei Aqui Se Eu Fechar Vim No Faridac Está Aqui Se Eu Fechar No Client Dataset Está Aqui Se Eu Vim Aqui No Unidac Também Está Aqui Certo Sem Fechar Vem Aqui Stop Vou Tirar De Faridac Vou Dizer Que É Com Zeus Agora Zeus Salvar Certo Ó Estartei Se Eu Vim Aqui Fechar Unidac Está Aqui Com Zeus Só Que Aqui Ele Ainda Está Lendo Uma SQL É Eu Tenho Que Ajustar Esse Esse Eu Salvei É Porque Eu Não Não Fiz O Ajuste Né Eu Teria Que Fazer O Teste Aqui Né Deixa Eu Esqueci De Fazer Um Refresh Nos Drive Quando Salvar Aqui Ó Zeus Tem Que Fazer Esse Essa Correção Aqui Também No Servidor Aí Aqui Ele Volta Quando Eu Atualizo Lá Faço Refresh Ele Atualiza Mas É Mais Um Errinho Que Eu Tenho Corrigir No Servidor Agora Ao Salvar Deixar Pronto Beleza Então Se Eu Vim Aqui Stop E Vou Dizer Que Agora É Unidac Salvar Vou Aqui O Check DB Ele Já Faz Aquele Ajuste Automático Né Então Não Vou Ter Problema Por Isso Que Eu Não Apresento Antes Mas Ó Mesma Coisa Usando Unidac Como Servidor E Trazendo Para Todos Os Outros Beleza Vocês Viram Que Ainda Tem Uns Ajustes Pequenos Ajustes Para Fazer Principalmente Aqui Com Unidac Né Porque O Main Table Do Unidac Ele Tem Um Comportamento Totalmente Diferente Dos Demais Certo Então Tem Que Ajustar Ver Fazer Todos Os Testes Por Esse Motivo Que Eu Criei Esse Banco De Dados Com Todos Os Tipos Primitivos ID Tipo Faxar Tipo Xabu Liano ID Small Int Int Big Int Float Double Numérico Decimal Date Time Time Stamp Memo Blob Texto E Blob Binário Então Fiz Isso Em Todos Os Bancos De Dados Ainda Vou Criar O SQL Server Que Eu Já Tenho Uma VM Com SQL Server Que Eu Já Preparei Para Fazer O Testes Também Com SQL Server Então Quando Liberar Eu Já Vou Ter Os Testes Dos Cinco Bancos De Dados Mais Utilizados Que É SQL Serve Maria DB My SQL Post Gris E Faribud Certo Faribud Está 4.0 Enfim Tem Várias Regrinhas Que Tem Que Ser Cumprida Por Ser Aplicação Três Camadas Você Não Está Com Aquele Conexão Direta Com Banco De Dados Embora Que Pareça Uma Conexão Direta Mas Não É Certo Ele Tem Aquele Conceito De Aplicações De Três Camadas Beleza Então Assim Ficou Um Pouco Longo Até Explicar Isso Aqui Mas Subdace Não Vai Ficar Muito Grande Mas A Paginação Aqui Está Funcionando Perfeito Também Certo Se eu Fechar Aqui Com Class Dataset Também Funciona A paginação Se eu Vim Aqui Com Unidac Também Funciona A paginação Todos Paginação Aqui A nível De Banco Galera Não É Paginação A nível De De Array De De A nível De Banco Banco Mesmo Eu Faço Lá Quero Trazer Três Registros Banco Eu Trago Três Registros Banco O Insert Update São Otimizados Então Se eu Alterei Aqui Somente Esse Campo Ele Manda Para o Servidor Somente Esse Campo Para Ser Persistido Ele Não Manda Todos Imagina Você Tem Um Na Sua Tabela 200 Campos Você Só Alterou Um Dos Campos Você Não Ele Não Vai Mandar Para Fazer A Persistência Os 200 Campos Ele Só Vai Mandar Aquele Que Você Realmente Alterou Certo Se Houver Alteração Ele Vai Faz A Persistência Só Daquele Então Com Isso Eu Tenho Uma Otimização De Performance Então Consigo Fazer Bem Melhor Beleza Então Espero Se Tenham Gostado Assim Que Puder Estiver Liberado Vou Liberar Aviso Vocês Aqui Aviso Nesse Canal Aqui No meu Canal Digo Pré-Venda Tá Liberado Tudo Vai Ser Aqui Nesse Canal Show Bola Então Espero Que Estejam Gostando Do Nosso HC Componente De um Meio Bem Legal Ainda Vou Fazer Aqui A Porte Dele Para O Lázaro Para Que Fique Funcionando Lázaro Delf Lázaro 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 Enfim Do jeito Que Vocês Quiserem Utilizar Beleza Então Isso Aqui É O Resultado Como Eu Disse Eu Não Tenho Investidor Então Eu Tenho Que Fazer Tudo Só Aqui Nada Se Tivesse Investidor Era Bom Demais Mas Valeu Valeu Galera Muito Obrigado E Até A Próxima Lá